Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar de um absurdo completo que o STF tá pra fazer. Rapaz, eu vou te falar um negócio, cara. É aquele negócio, é resolver um problema criando um rombo muito maior no final das contas. Vocês sabem, o Zanin, ele foi advogado do Lula, então ele tem um monte de processos nesse momento correndo no STF. Então, beleza, ele agora é ministro do STF, ele não pode julgar nenhum desses processos pela questão da suspeição, né? Ele é parte ali, ele atuou naquele processo, ele não pode julgar o mesmo processo, né? Só que essa regra da suspeição vale também para os cônjuges. E aí, qual que é o problema que eles estão enfrentando aqui? O Zanin saiu dos processos, deixou todos os processos com a mulher dele. Só que, em tese, ele continua sendo suspeito em todos esses processos, né? E isso é uma dor de cabeça muito grande, porque ele teria que chamar outro advogado, e não sei o que lá, ele chegar à conclusão, ah, quer saber, é melhor a gente acabar com essa regra da suspeição, afinal, ah, que besteira, para que isso? Só porque está escrito na lei ali, a gente precisa seguir isso? O STF já passou desse ponto há muito tempo já. Ah, esquece esse negócio, o CPC é só uma sugestão, cara. Aquilo que está no CPC ali é uma sugestão, é o STF que decide a lei no Brasil, na verdade. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi muito mais simples, eu vou acabar com suspeição, afinal, para que suspeição? Que coisa que atrapalha? Afinal, fica tendo que botar outra pessoa no lugar ali, coisa e tal. Olha só, vamos ser sinceros, no final das contas, de certa forma, eles têm razão, tá? Porque o fato é que as mulheres de vários outros juízes do STF já atuam ali também. Já existe esse papo há muito tempo e todo mundo sabe lá em Brasília quem são os escritórios de cada ministro do STF, que na verdade não pode ter um escritório, porque eles são ministros do STF, tem que ser isentos, né? Mas aí a mulher dele tem. E na verdade, o que acontece hoje? O que acontece hoje é que esses familiares, mulheres, irmãos, filhos dos ministros, eles não atuam diretamente, mas eles estão lá no escritório e só não botam o nome deles lá na folha, não botam o nome deles na petição. Mas na prática, todo mundo sabe que tem lá os embargos auriculares privilegiados, né? Ou seja, a mulher falar para o marido de noite em casa, olha só aquele caso lá, pô, olha só, não sei o que lá. Enfim, é um privilégio enorme isso daí, né? Todo mundo sabe disso. É por isso que é suspeição. Mas o que acontece é isso. Hoje em dia já acontece isso. Só que só o nome da pessoa que não aparece ali no nome. O resto todo acontece já por trás dos panos, nos escritórios de vários ministros lá no STF. É um absurdo isso? É, é um absurdo. Principalmente no STF que se intromete em tantas coisas como o nosso, né? Mas agora a solução que eles deram foi ótima. Vamos ignorar a lei e acabar com esse negócio de suspeição? É uma coisa realmente que a gente chega a ficar sem palavras aqui, né? Então, o pessoal tá dizendo aqui que a mulher do Zanin, ela atua ainda em 14 casos que estão sendo julgados no STF. O pessoal aqui até lista os casos aqui, ó. É o Zanin contra o Rudolfo Lago, que era um colunista de jornal lá de São Paulo, o filho do Lula versus o editor Abril, o Deltan Dallagnol versus o Lula, o Bolsonaro versus a Federação Brasil da Esperança. Enfim, tem um monte de processos aqui que o Zanin era advogado. Ele e a mulher. Só que agora, como ele é ministro do Supremo, ele saiu de todos esses processos. Não é mais advogado de nenhum deles. Ele continua não podendo atuar nestes processos. Mesmo depois de saído, como o nome dele tá na inicial do processo, ele vai ter que se declarar suspeito de todos esses processos. Mas, a partir de agora, vai ser só a mulher dele que vai tratar os processos, né? Só que, pela lei atual, continua ele sendo suspeito, porque você não pode atuar, você não pode ser juiz num processo que a sua mulher é advogada, né? Porque, lógico, o casal tem interesses comuns, né? Tem a ligação afetiva, tem a ligação intelectual. Então, no final das contas, é suspeito de qualquer forma. Hoje, ele não poderia. Ele teria que se declarar suspeito em todos os processos que já foram do passado, mas também os do futuro que a mulher dele assinar. E aí que o pessoal veio com essa ideia de entender, de interpretar diferente o artigo lá do CPC que diz que é caso de suspeição processo de advogado da parte, né? O que eles entenderam? Como o STF, ele cuida de casos em tese, é um caso que não é aplicado a um caso concreto apenas, a um julgamento só, mas é aplicado a toda uma classe de casos, ele poderia votar, porque, na verdade, o interesse dele é apenas um interesse pequenininho ali, não é o interesse global, o interesse difuso de toda a sociedade ali, então ele poderia votar nesse caso, né? Só que, na minha visão, é ainda pior isso. Por quê? Porque a tendência é que ele vote de acordo com o que seria o interesse dele, ou o interesse da mulher dele, ou o interesse do cliente da mulher dele, e vai estar sacaneando um monte de gente, ou beneficiando um monte de gente, né? Mas sempre que você ajuda de um lado, você atrapalha do outro, né? Então você vai estar afetando a vida de um monte de gente, ao mesmo tempo, por causa de uma decisão pessoal sua, né? É lógico, a gente imagina que o cara vai atuar como uma pessoa isenta, tecnicamente, apenas dentro do processo ali, mas, na prática, você sabe que é difícil você separar a sua vida, do seu trabalho, das coisas que você está fazendo, por isso que existe a cláusula de suspeição, inclusive, por isso que os juízes têm que se declarar suspeitos e não podem julgar determinados casos, então essa é a tese, eles vão dizer que como a decisão do STF é uma decisão aberta, é uma decisão abstrata, não é uma decisão concreta num caso específico, então as cláusulas de suspeição não valem nesse caso. Cara, eu acho um absurdo isso, acho um absurdo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.